Atenção Brasil, atenção todos os beneficiários do Bolsa Família. Temos notícias importantes para as mulheres e também o governo acaba de confirmar as primeiras famílias, né? Quem terá prioridade em receber R$ 9.200,00 que trata-se dos estudantes. O pessoal que está no Bolsa Família terá prioridade. Deixa eu mostrar aqui porque os sites já falam, inclusive o próprio site do governo federal, acaba de confirmar essa informação que a gente já vem acompanhando há algum tempo, né? Que os pagamentos que estão previstos para começar agora, no final do mês de março, a Caixa já está concluindo as contas, ou seja, as contas digitais já serão abertas e muita gente já está aí na expectativa. O Alex, estou aqui já aguardando cair esses duzentinhos. Então, olha no teu celular, no teu notebook. Primeira informação, educação. Isso aqui é o site do governo federal, tá, gente? Primeira etapa do programa Pé de Meia será voltada aos alunos de lares beneficiados pelo Bolsa Família. Olha só que maravilha. Para participar da iniciativa recém-lançada, o estudante não precisa se inscrever. Basta estar matriculado até abril de 2024, numa escola pública em um dos três anos do ensino médio. Então, para responder, tanto faz se está no primeiro ano, quanto no segundo ano, ou no terceiro ano você terá direito. Então, basta estar matriculado até abril de 2024, tá, gente? Agora, bora trazer mais detalhes, mais informações. Ó, tem uma notícia também sobre a questão da antecipação, né? Tem muita gente perguntando, vai ou não? Eu já vi vários rumores que vai ser antecipado o pagamento. Agora, para quem? Para quem recebeu, por exemplo, em novembro, dezembro, janeiro. De janeiro agora teve dois milhões de beneficiários que receberam o pagamento antecipado, né? NIS 2, NIS 3, NIS 4, até o NIS 0, recebeu junto com o pessoal do NIS 1. Então, desses dois milhões que receberam agora em janeiro, uma boa parcela, acredito, cerca de 700 mil, talvez um milhão de beneficiários voltarão a receber de forma antecipada. Vai depender do estado de calamidade pública na sua cidade. Então, quem receber em janeiro, fique atento. Não todos irão receber, mas uma boa parcela, acredito, que o governo deve anunciar já nesses próximos dias ou durante o carnaval. Tá certo, gente? Outra coisa, tem uma informação aqui. Você sabe que existe um novo programa chamado o auxílio absorvente, né? Para as mulheres. E aí, eu já vi muitas mulheres reclamando que quando vão lá na farmácia popular, estão entregando só 32 unidades. E a regra diz que são 40. Tá tendo irregularidade aí. Eu recomendo você procurar a secretaria. Procura o CRAES na sua região, tá? Porque não pode. Tem que ser 40 absorventes à entrega, à distribuição. Eu já vi muitas mulheres dizendo, olha, eu fui receber o meu, só deram 32. Ué, e cadê os outros oito, né? E outra coisa, algumas inscritas estão dizendo que eles estão preparando horário para entrega. Farmácia popular. Tem gente aí que vai receber e diz, olha, a entrega é só feita de meio-dia às quatro da tarde. Que é o caso aí, por exemplo, na cidade de Castanhal, lá no Pará. Algumas inscritas que moram lá foram receber e tiveram essa notícia. E a moça diz, olha, eu trabalho da tarde, não tenho como. Ele diz, olha, você tem que se programar, que é de meio-dia às quatro da tarde. Como assim? Farmácia popular é para fazer entrega o dia todo. Não existe horário de entrega. Vocês estão sendo pagos para isso. Não é gratuito esse tipo de absorventes. Isso aí é imposto suado. Então, eu recomendo, se você estiver nessa situação, estão entregando só 32 unidades em vez de 40, estão taxando horário para entregar os absorventes de meio-dia às quatro da tarde, está errado. Então, procura o CRAS, procure seus direitos. Não pode. Tem que ser entregue aí durante todo o dia. Durante todo o dia. Tá, gente? Então, não tem essa história de, ah, é um horário. Não existe isso. Deixa eu voltar aqui, gente. As redes federais e estaduais, distrital e municipais, que ofertam o ensino médio, podem aderir ao programa Pé de Meia, desde a última quinta-feira, dia 8 de fevereiro. A iniciativa do governo federal é um incentivo para que estudantes de baixa renda, entre 14 e 24 anos, permaneçam e concluam essa fase da vida escolar. Lembro que é até 18 anos quem estuda escola pública. 19 anos a 24 é quem está matriculado no EJA, Educação de Jovens Adultos, tá? É o seguinte, para participar do Pé de Meia, o estudante não precisa se inscrever. Basta estar matriculado até abril desse ano, mês de abril, numa escola pública, em um dos três anos do ensino médio. Primeiro, segundo ou terceiro ano. Os requisitos para participação do programa serão verificados pelo Ministério da Educação a partir dos dados das redes de ensino e do Cadastro Único. Alguns dos homens estão perguntando, Alex, a Caixa vai abrir uma conta para o meu filho? Meu filho é de menor, e aí? Vai ser necessário algum tipo de assinatura do responsável? Bem, como é um programa do governo federal, a Caixa Econômica é o banco oficial para abrir essas contas, eu acredito que não vai ter dificuldade não, viu? Já no final do mês de março, a previsão é que seu filho terá essa conta e você vai ser comunicada sobre essa questão de pagamento, tá certo? Bem, os dados do Cadastro Único serão utilizados para a seleção dos beneficiários, mas não há necessidade de cadastramento nem de atualização cadastral das famílias e dos estudantes nesse momento. O programa Pé de Meia já é o 35º programa social do governo federal, né? Programa de número 35, a usar o registro das famílias de baixa renda no Brasil. Segundo a secretária de Avaliação e Gestão da Informação em Cadastro Único, a senhora Letícia Bartolo, esse novo programa Pé de Meia, ela disse, reforça a importância do Cadastro Único como ferramenta de inclusão social. O programa Pé de Meia vai oferecer um incentivo financeiro aos estudantes que cursam o ensino médio da rede pública. Os valores são referentes à matrícula, frequência escolar de 80%, aprovação ao final do ano letivo e no terceiro ano participação do Enem. Ou seja, em cada uma das etapas, em ensino médio, é pago um incentivo de R$ 200,00 pela matrícula. Assim que ele se matrícula, se ele já está matriculado, vai cair R$ 200,00 já agora no final do mês de março. E aí mais nove parcelas de R$ 200,00, que vai totalizar R$ 1.800,00 com os R$ 200,00 que paga na hora, dá R$ 2.000,00, tá? E R$ 1.000,00 pela frequência escolar. Aliás, R$ 1.000,00 pela conclusão do respectivo ano letivo, tá? Lembro, para poder ter direito, ele tem que ser aprovado e tem que ter 80% de frequência escolar. Os incentivos anuais podem chegar a R$ 3.000,00, R$ 10.000,00 de R$ 200,00, que dá R$ 2.000,00 mais R$ 1.000,00 do abono. Além disso, a participação do Enem vai render uma taxa hoje que está no valor de R$ 200,00. Portanto, cada estudante vai receber no final de todo o ensino médio R$ 9.200,00. R$ 3.000,00 por ano, R$ 3.000,00 vezes 3 anos, dá R$ 9.000,00 mais a taxa de R$ 200,00, A portaria número 84, barra 2023, que estabelece o calendário operacional do programa PED-MEIA para esse ano de 2024, foi publicado no Diário Oficial da União na última quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Com assinatura do termo, as redes ofertantes em ensino médio se comprometem a fornecer e compartilhar com o MEC as informações dos estudantes matriculados nessa etapa de ensino e quando for o caso de seus representantes legais, tá? Os estudantes e suas famílias podem ter mais detalhes sobre o programa PED-MEIA na rede local de ensino, especialmente na sua escola, para saber mais informações ou então nos canais do Ministério da Educação. O telefone é o 0800-616161. Repetindo, o telefone para você ter mais detalhes do programa PED-MEIA. 0800-616161. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, pronto. Então, essa é a questão, tá? Pessoal que mora em Pernambuco, olha, nada foi definido, hein? Pode ser pago em fevereiro? Pode. Pode ser pago em março? Pode. Até junho, a governadora de Pernambuco já falou que vai pagar as mais de 100 mil mães que têm filhos menores de 6 anos, as mães solo, 300 reais, tá? Já é aprovado, já é lei. E também vai pagar um milhão e meio de beneficiários que terão direito a 150 reais do abono natalino. Então, poderá sair a qualquer momento. Até junho, a governadora Raquel Lira aí de Pernambuco vai cumprir aí a sua palavra. É isso que a gente está esperando que seja cumprido de fato, tá? Alex, tem palavra para hoje? Tem, gente. Só lembrar, saiu uma lista agora sobre a questão do Vale Gás. Muita gente que não recebeu o Vale Gás foi selecionada agora a receber o Vale Gás. Eu recomendo você fazer uma consulta no seu aplicativo, tá? Lembre que o governo está dando prioridade às famílias grandes com 5, 6 ou mais membros, mulheres vítimas de violência doméstica que estão no Bolsa Família e também algum membro que esteja recebendo o BPC que está no Bolsa Família. Então, essas são as prioridades que o governo está selecionando. Então, fica atento a isso aí, tá? Outras listas como desbloqueio, como retroativo e lista de fila de espera também. Então, já vi muita gente que está aí sendo desbloqueado para receber agora nesse mês de fevereiro. Certinho aí, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. Então, essa é a questão, ok? Certinho aí? Muito bem. Palavra de hoje, Alex. Fala aí. Palavra para mim, para você. Está no Livro de Salmo, capítulo 37, a partir do verso 3, que diz E no verso 7 diz Essa palavra é de confiança, que temos que ter confiança somente em Deus e mais em ninguém. A nossa confiança deve estar no Altíssimo. O nosso Deus, nosso Pai querido, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O mesmo Deus é Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Deus e hoje. É o mesmo Deus que fazia milagre e continua fazendo. O Senhor Jesus Cristo, quando transformou aquela água em vinho, foi o primeiro milagre do seu projeto, da sua missão aqui na Terra. Mas esses milagres continuam. Milagre de transformação, de libertação, de cura. Milagre de abrir portas de emprego. Milagres continuam. Tá, gente? Os milagres continuam. É só orar. Peça a Deus. Senhor, eu estou prestando de um milagre na minha vida. A minha situação é difícil, é delicada. Só um milagre, Pai. Peça a Deus. Ore a Deus. Agradeça a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Já começa a ver com os olhos espirituais de que o seu milagre vai acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu sei que tem muita gente que está naquele momento delicado, né? Mas a palavra de Deus disse que nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como o Senhor Jesus venceu, falou isso, você também vai vencer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, o renovo espiritual, a esperança vem ao amanhecer. Deus é misericordioso. Ele está pronto para perdoar você. E você? Está pronto para pedir perdão dos seus pecados? De se arrepender? Converse com Deus hoje mesmo. Fale com Deus antes de dormir. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelos meus maus pensamentos, pelas minhas atitudes erradas. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai sondar seu coração. Quando há arrependimento, Ele perdoa sim, tá? Fica com essa palavra. Você pode colocar aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quem tem Deus tem tudo e nada nos falta. Deus é o nosso complemento em tudo. Deus é o nosso tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo e compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Tem algum grupo de WhatsApp que você participa? Grupo da família, da igreja, dos amigos da escola, enfim. Manda esse vídeo aqui, compartilha nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra, tá? Faz a tua parte, que a minha eu faço. E o resto, deixa com o Espírito Santo, tá? Para poder, só Ele pode converter, tá? Só Ele pode tocar no coração. Amém, amados? E de pregar a palavra a todas as criaturas. Ok? Amém? Eu peço para você dar o joinha. Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá bom? Olha, a averiguação cadastral já está certa, hein? São 7 milhões de pessoas. São 21 milhões de beneficiários que estão recebendo Bolsa Família. Um, a cada três beneficiários o governo está de olho. Vai fazer visita, está mandando mensagem de averiguação cadastral. Fique atento, tá? Algumas famílias já estão recebendo mensagem. O governo está dando prazo para você ir lá e fazer a sua atualização. Outros, infelizmente, já estão recebendo a mensagem. Você está na averiguação cadastral e agora aguarde a visita por parte do agente. Fiscalizador do Crais na sua casa. Então, fique atento. Eu sempre digo, atualize. Deixe todos os seus dados atualizados para evitar qualquer tipo de situação delicada. Ok, pessoal? É o pente fino que está rolando, hein? São 7 milhões de pessoas que o governo vai visitar, vai mandar mensagens, enfim. Começou agora, entre janeiro e fevereiro, mas vai continuar. Fevereiro, março, março e abril, enfim. Ok? É a averiguação cadastral. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá e estou na rádio. radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul, está certo? Dia de bênçãos, pessoal. Deus abençoe a todos. Dia 16 está chegando, hein? Fica atento à antecipação. Outra coisa, faça uma consulta agora no seu aplicativo. Veja se você entrou no Vale Gás. Veja se houve desbloqueio para quem estava bloqueado, enfim. Ok? A gente se conta. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.